Vamos lá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula sobre contabilidade geral. Nós estamos falando de situação econômica, situação financeira e a diferença. Vamos lá, meus queridos, vamos focar aqui para nós entendermos melhor o nosso assunto. Vamos lá, meu diretor, vamos focar, vamos focar. Olha só, por que, professor Juvan Duarte? Por que é tão importante sabermos construir, interpretar um DRE, demonstração de resultado de exercício, analisando o demonstrativo contábil, que representa o resultado econômico, ou seja, o DRE, é possível verificar se os produtos e serviços da organização são variáveis e que geram lucro suficiente para pagar os custos de despesas, sem ter que levar em consideração quantas receitas estarão efetivamente em caixa e quando os gatos serão pagos, professor Juvan? Tocando em miúdos, resultado econômico, é possível fazer a gestão econômica e visualizar a estrutura financeira da empresa para verificar se o modelo é ideal. Então, o que significa, de acordo com essa leitura, Antônio Gonçalves? Significa que você tem que ter uma visão tanto da situação econômica quanto da situação financeira para você tomar uma decisão, ou seja, gente, quando você vai contabilizar fatores que vão além do fluxo do caixa, como a depreciação, permite que o departamento financeiro observe as tendências de gastos e ganhos em longo prazo. Uma vez que a empresa já tem um DRE bem elaborado, pode dar o próximo passo e começar a trabalhar na projeção de DRE, antecipando problemas e principalmente oportunidades. pode comprar um bem, pode fazer um novo investimento, pode reduzir custos, certo? Às vezes os custos operacionais estão muito altos, então às vezes eu tenho que diminuir, eu tenho que aumentar minha margem de lucro, minha margem de lucro. Eu tenho que aumentar minha receita operacional líquida, certo? Receita líquida, ou seja, eu tenho que aumentar minha receita bruta, certo? E reduzir, ver aí a questão das deduções, certo? Então nós temos, meus queridos, o cálculo da receita bruta e receita líquida, certo? Que a gente tem que calcular, envolve cálculos matemáticos que nós precisaríamos ter. Então veja a importância aí da demonstrativa de resultado de exercício. Não é só o balanço patrimonial que é importante, mas a demonstração de resultado de exercício também é importante, meu amado aluno. Conseguiram compreender? Então, depois que nós vimos a importância, a importância da situação econômica, nós vamos ver a importância da situação financeira, professor Gilvão Duarte. Essa situação financeira, ela é um pouco diferente da situação econômica. Diferente, vamos lá. Em contrapartida, a situação financeira está relacionada ao que? É o caixa, ou melhor, rendimentos, a despesa que a organização apresenta ao longo de um período, que constitui seu somente, podendo ser positivo ou negativo. Isso aqui tem a ver com o seu fluxo. Olha só, meu amado aluno. Tem a ver com o quê? Com o meu fluxo de caixa, professor Gilvão Duarte. De caixa. Se a empresa tem recurso disponível para cobrir suas obrigações, o mais urgente é curtíssimo o prazo, quantas a pagar no período, tudo está bem na situação. Então, às vezes, você pode estar numa situação econômica boa, e às vezes está numa situação financeira ruim. Às vezes acontece. Você olha para o seu DRE, olha para o seu balanço patrimonial, está numa situação financeira, ou, desculpa, econômica bacana, mas a financeira não está porque você não consegue pagar a sua despesa a curto prazo, porque não tem um bom fluxo de caixa. Você imagina aí, meu Antônio Gonçalves, você tem uma loja de roupa na sua cidade, e essa loja de roupa vende, às vezes, uma a duas peças por semana, sendo que você tem uma despesa, cara, operacional de aluguel, de funcionário, de água, de impostos mensais. Mas, você precisaria vender quantas peças serão necessárias para você vender, quantas peças seriam necessárias para você vender, para você cobrir seus custos e se tirar o seu lucro. Então, às vezes, acontece muito isso. Isso tem a ver com o quê? Com o fluxo de caixa. Às vezes, você não vende uma peça. Se você não vender nada no mês de todo o dinheiro, eita, cara, as vendas foram fracas, professor Giovanni. As vendas foram fracas, foi. Cara, que paia. Você foi fraca assim, foi, e aí não dá, não dá para cobrir minha despesa. Vamos fechar a porta. Às vezes, você sai com essa maneira. Então, olhe bem para o fluxo de caixa. Porém, se a empresa não traz recursos acessíveis, suficiente para honrar os seus compromissos, a situação financeira vai em água abaixo. Dentro de um plano financeiro, o gestor deve ficar de olho nos cortes de despesa, menos necessários. Às vezes, eu tenho que cortar inesperado, adaptar as datas do seu recebimento aos prazos de saída de empresa para não cair no saldo negativo. Então, a situação financeira vai para isentar, ela é controlada pelo demonstrativo de fluxo de caixa. Porque amanhã, eu vou falar para vocês que o que é uma demonstração de fluxo de caixa. Eu vou focar muito nele. E depois, em um outro momento, quando a gente estiver fazendo de análise de demonstrações contábeis, a gente vai trabalhar com vocês, tá? Dentro da análise de demonstrações contábeis. Esse é o DRE, balanço patrimonial. A gente vai ver outros demonstrações contábeis que são de suma hiper, mega importância. Então, vamos lá, professor. O resultado financeiro está ligado ao regime de caixa. Opa, opa, opa. Lembra que eu falei lá no início? Regime de competência. Está ligado ao DRE, competência. E esse aqui é diferente do regime de caixa, professor. Que é totalmente diferente. Está ligado ao DRE, a demonstração de fluxo de caixa. De regime de competência, no momento que eu faço a venda ou a compra, eu registro. Independente se eu paguei ou recebi. Regime de caixa não aceita isso. Então, eu olho a situação financeira através do regime de caixa. Veja aí, entradas e saídas. Entradas e saídas. Está vendo? Entradas e saídas. Saídas, entrada no período. Então, no primeiro mês houve uma saída. No segundo mês houve uma entrada. No terceiro mês houve uma saída. E assim, o fluxo. O fluxo vai ser representado por essa tabelinha. Então, a demonstração utilizando o recurso financeiro, o resultado financeiro ou o fluxo financeiro tem a ver com demonstração do fluxo de caixa ou DFC. Ou seja, para tratar o regime de caixa, as operações são registradas quando ocorrem movimentações. Então, veja só. Eu coloquei assim. Então, professor, qual a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência? Eu coloquei isso aqui porque eu imaginei assim. Rapaz, eu vou melhorar a explicação para os meus queridos e maravilhosos alunos do curso de administração colocando um mapa ou um resumo para ficar mais... Nina, como é que pode se dizer? Ficar mais claro. Ficar mais positivo para vocês. Vamos lá. Regime de competência. É o resistência, receita e desprezo no momento do fato gerador. É o regime contábil utilizado para conferência. Confeccionar o demonstrativo de resultados. O DRE necessário para as grandes corporações e empresas de capital aberto. Já o regime de caixa é resisto, receita e despesa no momento em que o pagamento é recebido, realizado. É o regime contábil utilizado para confeccionar o demonstrativo do fluxo de caixa. Apenas aplicado para micro e pequenos negócios. Certo, gente? Empresas apenas aplicavam a micro e pequenos negócios. Regime de caixa é aplicado mais para uma loja pequena. Ah, professor, uma empresa grande, enorme, aí não é utilizado o regime de caixa. É utilizado mais o regime de competência. Vocês têm que entender que existe essa diferença. Então, se eu, professor, sou um administrador, um gestor financeiro, eu tenho que lembrar que o regime de competência, regime de competência, ele é utilizado para as grandes corporações. E empresa de capital aberto, eu vou utilizar o DRE. Já o regime de caixa, eu só aplico apenas para micro e pequenos negócios. Então, veja só. No dia 23 de 4 de 2021, eu comprei o computador. Então, eu resisto, 6 mil. Naquele momento, compra do computador. Foi independente se eu paguei ou não. Eu já resisto. Do dentro do meu regime de competência. Já, meu amado aluno, regime de caixa, não. Eu dividi em dois. Eu vou pagar o computador, a primeira parcela, 3 mil agora. E depois eu vou pagar mais 3 mil. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Estão conseguindo compreender e enxergar isso? Entendeu? De uma maneira bem simplória. Eu coloquei aqui para vocês, para ficar muito mais claro, meus amores. Então, diferença entre o regime de caixa e competência. Então, o regime de caixa, o regime financeiro, tem a ver com fluxo. Ele interessa, efetivamente, o que foi recebido, a entrada de dinheiro. Que é o chamado encaixe. Encaixe. O que é encaixe? É receita, é gerada no momento em que eu ganho. O fato gerador não importa se foi recebido ou não. O fato gerador se dá, normalmente, na transferência. Ou seja, gente, interessa o efetivo pago dentro do exercício. O desembolso. Há diferença entre desembolso e encaixe. Então, o interesse é efetivo recebido. Quando é recebido, quando eu faço o recebimento, a entrada de dinheiro eu chamo de encaixe. Quando eu tiro, dentro do exercício, eu chamo de desembolso. Ou seja, a despesa. Já existe uma classificação de encaixe. Quando vocês ouvirem essa palavra, encaixe. Encaixe é diferente de desembolso. Desembolso. É uma classificação que está prevista no nosso conteúdo. O que é encaixe, professor? O que é encaixe? É quando eu faço, quando há uma entrada de dinheiro. Quando há uma entrada de dinheiro. Eu recebo dinheiro. É encaixe. Quando eu pago, é chamado desembolso. É uma despesa reconhecida como o momento em que é consumido, incorrido, independente do seu pagamento. Então, o regime financeiro, o regime contábil é diferente. Conseguiram compreender? Então, vamos entender. Ah, professor, então você falou de encaixe e despesa. Então, vamos entender o que é despesa, o que é ganho, o que é encaixe, para a gente entender. Receita, professor. O que é receita? A entrada de dinheiro. As formas de dinheiro, direitos a receber, correspondendo normalmente à venda de mercadorias, produtos, prestação de serviço. Uma receita também pode derivar de juros sobre depósitos bancários ou títulos de outros ganhos eventuais. Por exemplo, gente, quando você investe, não dá para ver muito bem. Rosana está dizendo que não dá. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo YouTube, minha querida Rosana, você tem que colocar na Ressaldução. Vai lá na... Deixa eu ver se eu entro aqui, ó. Está assistindo pelo YouTube? Me confirma, por gentileza. Se você estiver... Se você estiver... Deu para entender? Meus amados, ó. É interessante. É, Rosana, está me ouvindo, meu bem? Rosana, você está me ouvindo? Deixa eu te explicar como é que você faz. Deixa eu te explicar o que você vai fazer. Se você estiver pelo YouTube, você está pelo YouTube? Hum? E me responda, por gentileza. Está pelo YouTube? Se você estiver pelo YouTube, eu vou te ensinar para você melhorar a sua resolução. Tá? Vou... Você está? Ó, você clica... 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 Obrigado. Obrigado. Deu certo? Ó, você vai em qualidade, você clica nos três pontinhos, vai em qualidade. Aí se não der certo, em qualidade, né meu diretor? Em qualidade, né? No YouTube, né? É, no YouTube. Ó, eu tô dizendo assim pra ela fazer isso aqui, ó, que não tá ruim. Aí a gente faz isso aqui, né? Aqui, né? Qualidade. Aí, ó. Aí bota em qual? Avançada, né? É. Aí tem, deu certo aí pra você fazer? Automática. Você vai na automática, viu? Você vai na automática. Viu, Rosana? Tranquilo, né? Pronto. Se você fizer isso, pode até melhorar. Se não melhorar, pode ser a questão da internet, como o meu diretor colocou. Viu? Pode ser a questão da internet. Porque às vezes a internet, no calor desse, ela fica ruim. Ok, Rosana? Vamos continuar aqui. Depois vocês revejam esta aula. Tá? Depois vocês revejam. Tranquilo? Pois vamos lá. A receita, gente, é considerada, é realizada, portanto, passivo de registro pela contabilidade. Quando os produtos e serviços são produzidos, prestados pela entidade, são transferidos para outra entidade. Ou pessoa física deste mediante pagamento ou compromisso, certo? Então, a receita, meu amado aluno, entendo por receita, é entrada para o ativo, sob forma de dinheiro, direitos a receber, normalmente a venda de mercadorias, certo? Normalmente a receita é considerada, portanto, passivo da contabilidade, deu para entender, meus amados? Então, a receita é considerada, portanto, passivo de registro pela contabilidade, produzido e prestado pela transferência da entidade, certo? Então, despesa, professor, vamos lá para a despesa. São todos os gastos necessários para a manutenção. A gente, às vezes, confunde, pensa que despesa é a mesma coisa de custos. Despesa é a mesma coisa de custos, não é. Despesas são todos os gastos necessários para a manutenção da empresa, executado com finalidade de obter receitas. Eles podem referir-se a gastos do passado, presente ou futuro, representa a diminuição do ativo e o aumento do passivo, acarretando-se a diminuição do seu patrimônio líquido a despesas, tais como salários da administração, honorários da diretoria, material de escritório, comissão de vendedores, propagandas e publicidades. Já os custos têm a ver com a fabricação, tem a ver com a fabricação, certo? Com a mão de matéria-prima, mão de obra, depreciação da maquina, energia elétrica, água, entendeu? Tem a ver com a produção, ó. Pro-do-ção. São os custos. Lembrando que os custos, ele pode ser dividido direto, indireto, ou custos fixos ou variáveis. Os custos têm aí suas classificações. Os custos podem ser variáveis, variável, pode ser fixo, pode ser fixo, certo? Pode ser direto, direto, ou pode ser indireto, indireto. Nossa, professor, ainda tem isso quando a gente for aprender os custos? Tem, meu amado aluno. Os custos podem ser variável, fixo, direto e indireto, professor Gilvan Duarte. Indireto. Da melhor maneira possível. Pode ser um dos dois, meus amados alunos. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida no que eu estou colocando aqui para vocês? De maneira tranquila? Olha só, meus amados alunos. De maneira tranquila. Tranquila. Tranquilo? Então, isso é de um ponto, ponto de suma importância. Então, custos podem ser, Rosana, variável, fixo, direto e indireto. Repito. Os custos podem ser direto, indireto, fixo e variável. Lá na frente eu vou explicar isso para vocês. Que é diferente de despesas. Ganho, professor. Ganho representa um resultado líquido favorável, resultante de transações ou eventos não relacionados a operações do empreendimento. Os ganhos representam itens não recorrentes, que têm o mesmo efeito líquido no patrimônio, mas que podem ou não surgir uma atividade normal de uma empresa. Ou o passo em que a receita sempre surge em atividades normais. Entretanto, como efeito no patrimônio é o mesmo, não se exclui os ganhos do tratamento desse item, embora às vezes é estritamente operacional. Então, nós temos o ganho, temos a despesa e os ganhos, né? Então, professor, relembrando alguns conceitos de gastos, investimentos, custos, despesas e desembolso. Que é importante a gente entender esses conceitos para a gente não se confundir na hora, meus queridos. A gente não pode ficar confuso na hora em relação a esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês. Da melhor maneira. Então, gasto é o esforço da indústria com investimento. Os custos e as despesas têm a ver com gasto. Ou seja, é o conceito amplo que vai englobar. O que, professor? Um desperdício, ou seja, uma saída de financeiro. Ou não, como investimento, custos, despesas. Então, eu tenho investimento, custos, despesas. Já o investimento é um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a um futuro. Portanto, o gasto pode gerar benefício futuro. É um gasto. Ah, eu gastei. Geralmente, dentro da contabilidade, a gente nem utiliza esse nome de gasto. A gente utiliza assim. Ah, eu fiz um investimento, professor. Nós temos os custos, que é um gasto relativo ao bem, ao serviço utilizado na produção. E despesas é um gasto para a obtenção de receitas. Olha a diferença aqui, gente. Olha a diferença. O custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Já a despesa não. É um gasto para a obtenção de receitas. Desembolso é apenas o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Então, receita, eu tenho um custo, eu tenho investimento, eu tenho um embolso e eu tenho um desembolso, que é o encaixe e desencaixe. Aprenda essa palavra aqui, vocês vão usar muito dentro da contabilidade. Entrada no caixa através da receita, à vista ou outros. É o encaixe. Desemcaixe é desembolso, professor. Saída. Certo? A saída. Então, tipo de custos, professor. Vamos entender o tipo de custos. Que isso aqui pega muita galera. Nós temos o custo fixo, que é a quantidade da produção. Ou da venda, não lhe altera o valor. Então, o custo fixo é a quantidade da produção ou da venda, não vai alterar o valor. Custo variável, oscila em razão da produção ou venda do produto. Em geral, o custo de mercadoria, serviço, produto, imposto sobre vendas e comissões de vendedores. Ou seja, gente, o custo variável, ele pode variar de acordo com a produção. Já o fixo, já o fixo, faça ou o custo, faça ou o custo sempre vai acontecer. Faça chuva ou faça sol, o custo sempre vai acontecer. O custo fixo, por exemplo. O custo fixo, pagar funcionário. Independente da minha venda ou não, eu vou ter que pagar. Custo fixo. Independente da minha venda ou não, eu vou ter que pagar, meu amado aluno. Eu vou ter que pagar, não tem como correr. Eu sempre vou pagar. E nós temos aí, meus queridos, o custo total, que é a somatória do custo fixo, com a variável. Então, somo custo variável com o fixo. Tecnicamente, o custo fixo não deve ser superior a 30% do faturamento. O que é isso? Faturamento, faturamento, é o que eu, né, é sendo minhas deduções. O que seria o faturamento? Eu vendi uma mercadoria por mil reais. Você faturou quanto? Mil. Qual foi, se eu faturei mil reais, qual a minha despesa, professor Juvan? Qual a minha despesa? Qual a minha despesa? Entendeu? Então, meus amados alunos, nós temos o custo. E nós temos a palavra chamada de faturamento. O que é faturamento, professor Juvan Duarte? Cuidado. O faturamento, meus amados alunos, o faturamento é diferente de lucro. Faturamento é diferente de lucro. Certo? Totalmente, porque o faturamento eu não tenho as deduções de impostos, das despesas. Já o lucro, nós temos sim. Eu tiro todas as minhas despesas e vou entender a questão do lucro, professor Juvan. Então, professor, o que são custos diretos e indiretos? Eu falei para vocês o que é um custo fixo, o que é um custo variável. Agora eu vou falar o que é um custo direto versus custos indiretos, professor. Então, vamos lá. Custos diretos são aqueles que o gestor consegue atribuir facilmente, pois são diretamente ligados à produção de uma empresa. Ou seja, todos os custos ligados ao consumo de matéria-prima, a mão de obra, ela é direta. Ela é direta, ela tem a ver com a produção. Então, ela é um custo direto. Certo? Então, ela é um custo direto e variável. Confirma comigo? É variável. Se você for ver aqui, o custo variável, oscila em razão da produção, venda do produto. Ou, em geral, o custo de mercadoria, etc. Então, ele é um custo variável também. Custo direto. Já o indireto, não são atribuídos totalmente, facilmente. Isto é, para que ocorra a contabilização, necessidade de rateios, com a criação de critérios para distribuí-los. Entendeu? Então, custo direto, atribuído diretamente à oferta do produto e serviço. E indireto, não consegue relacionar diretamente ao serviço. Então, veja só. Para gabaritar qualquer prova, é imprescindível, é importante que o aluno diferencie o custeio. Quanto ao produto, ele se subdivide em custo direto e o custo indireto. E quanto à produção, ele se subdivide em custo variável e fixo. Então, quando eu olho em relação ao produto, ele tem um custo direto e um custo indireto. Quando eu falo em produção, custo variável e custo fixo. Ele tem essa classificação. Certo? Então, quando eu envolve o produto, o custo direto, direto. Por exemplo, já compro o produto. Eu comprei uma bermuda. Certo? Eu comprei uma bermuda, eu comprei um caixa de chocolate. Eu não produzi, eu já comprei feito. Agora, quando eu vou produzir, eu tenho um custo variável e um custo fixo. Vejam só exemplos práticos. Fixos e indiretos. Mão de obra indireta, como por exemplo. Supervisores e diretores, mão de obra com custo fixo, que não está na massa. Difícil a alteração. Variáveis e indiretos, professor. Energia elétrica aplicada à produção é um item de custo indireto, pois a maioria dos casos é difícil a alocação ao produto, mas ao mesmo tempo, ela varia de acordo com o volume de produção e vendas. Professor, ele pode ser também indireto e fixo? Pode. Mão de obra direta, é um item de custo direto, que ao mesmo tempo é um custo fixo, observado. Ela pode ser variável e indireta? Pode. Então, aqui, esse é um mapa. Mapa mental, para vocês conseguirem aprender de forma mais prática. Certo? Tranquilo. Aí, nós vamos aqui, olha, qual a diferença entre o custo direto e indireto? Eu tenho uma camiseta, né? Eu comprei, o custo direto dela foi R$ 1.500,00. Por quê? 100 unidades custou R$ 15,00. Então, eu tive um... Se eu multiplicar 15 vezes 100, dá R$ 1.500,00. Meu custo indireto, referente à propação de mão de obra. Ou seja, eu tenho aí R$ 750,00 de custo indireto. Então, eu somo o custo direto com o indireto, dá um custo total de R$ 2.500,00. Então, é um custo para cada camiseta. Significa que a camiseta tem um custo de R$ 22,50. Se tu pegares R$ 2.500,00, dividido para R$ 100,00, vai dar R$ 22,50,00. O meu custo por cada peça. Por cada peça de camisetas, ele custa R$ 22,55,00. Então, eu tenho que vender essa camiseta, para que eu possa ter pelo menos um lucro, pelo menos a R$ 35,00, ou R$ 40,00, certo? R$ 40,00, se você tem que vender. Porque aí você cobra os seus custos. Seus custos. Bermuda, professor. Eu comprei uma bermuda do mesmo jeito, custo indireto, referente à mão de obra. Custo total, então, cada bermuda sai R$ 52,50 para a empresa. Então, eu tenho que cobrir meus custos, porque tem outras coisas aí, certo? Então, gente, depois que eu falei isso para vocês, nós temos o trim pé decisorial. Que é o equilíbrio ideal, os índices básicos de liquidez corrente. A gente vai ver o que é um índice de liquidez corrente nas próximas aulas. O que é um índice de liquidez seca, o que é um índice de liquidez geral. A gente vai ver o que é rentabilidade da empresa, do empresário. A gente vai ver o que é endividamento, o que é quantidade e qualidade. São suficientes para ter uma visão superficial da empresa a ser analisada. Esses três pilares, a gente acaba estudando. A situação financeira, que vai corresponder à capacidade de pagamento da empresa. A estrutura de capital, que é o dinheiro dos proprietários e dos outros financiadores equivalente à entrada. E a posição econômica, o lucro e a rentabilidade. Então, professor, eu tenho que, quando eu for trabalhar, quando eu tiver minha própria empresa, vocês estão vendo que a administração financeira, ela não é tão simples. Ela envolve cálculos e mais cálculos. Estão conseguindo observar? Ela envolve cálculos e mais cálculos. Importantes para vocês, administradores. Então, que cálculos são esses, professor? A gente vai calcular a situação financeira. A gente vai calcular a estrutura de capital. A gente vai calcular a posição econômica. Que existe cálculos de um índice de lucro e de rentabilidade. Existem esses tipos de cálculos, tá, gente? Quinta impressão é esse, professor? Esses aqui, ó. O PES, situação financeira. Eu vou comparar o ativo circulante com o passivo circulante. Eu já expliquei na aula passada o que é o passivo circulante e o que é um ativo circulante. O endividamento. Eu vou comparar o meu capital de terceiros e o meu patrimônio líquido. Eu vou comparar o lucro mais o meu patrimônio líquido, a situação econômica. Então, eu olho a minha situação financeira. Eu olho a minha situação econômica. E eu olho o meu endividamento. Então, são esses três PES que tem que olhar. Então, você vai olhar como evitar os atrasos, liquidar os compromissos em dias, que é a situação financeira. Você vai olhar toda empresa, precisa endividar-se para investir em ativo. Como contrair dívidas sem enfraquecer a empresa. Você precisa, às vezes, de capital próprio ou capital de terceiros. Ou você vai ter que observar como maximizar o lucro, fazer a empresa crescer e ser competitiva. Para a empresa fazer ela crescer e ser competitiva, eu olho a minha situação econômica. Eu olho a minha situação econômica. Para me evitar atrasos, liquidar compromisso, eu olho a minha situação financeira. Entendeu? Então, tem um tripé decisorial. Então, o tripé decisorial é assim. A captação de onde veio esse dinheiro é igual à aplicação de onde vai esse dinheiro. Então, a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante mostra a liquidez corrente da empresa. Relação entre o passivo e o patrimônio líquido mostra o endividamento da empresa. Certo? Se eu tenho o passivo e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, gente, é o capital próprio. E esse aqui, o passivo, essas são as obrigações. Se não sobra nada, então eu estou endividado. Em relação ao lucro e investimento, mostra a rentabilidade da empresa. O lucro da empresa pertence ao sócio, por isso que é o patrimônio líquido. Então, eu vou olhar a situação financeira, que é a estrutura de capital. Depois eu olho a questão da liquidez. Estrutura de capital. Estrutura de capital e a liquidez. Situação econômica. Eu vou olhar a minha rentabilidade. A rentabilidade. Então, nós temos dois pontos principais, principais aspectos relevantes aos índices financeiros. Então, quando você for fazer uma análise financeira e econômica, você vai usar esses índices financeiros. Índices financeiros. Então, vamos praticar. Vamos praticar para ver se vocês conseguiram compreender o assunto de hoje. Certo? Vocês entenderam. Agora, nós vamos só fazer duas, três questõezinhas básicas. Com base, a lei ou a resolução 1374-2011, julgo o item. Regime de competência retrata o efeito das transações nos períodos em que ditos e efeitos são produzidos. Ou seja, o fato gerador. O que fornece melhor base de avaliação da performance, passando tanto a performance passada e futura da entidade. Que é informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos de caixa ao longo deste período. E aí, gente, vocês acham que essa questão está certa, essa afirmação, ou errada? Ele está dizendo que o regime de competência retrata o efeito das transações nos períodos em que ditos efeitos são produzidos. O que fornece melhor base de avaliação de performance passada e futura da entidade com informação puramente baseada em recebimento e pagamento de caixa ao longo do período. E aí, o que vocês acham? Quero saber de vocês, meus queridos e amados alunos. Vamos que vamos, professor Gilvan. Estamos aqui, vendo a situação, professor Gilvan Duarte. Quero ver, meus amados. Está certo? Está errado? A resposta está E? Opa, o Antônio colocou certo. Certo. Quem mais vai colocar como certo, como errado? Vamos lá, meus queridos e amados alunos. Preciso que vocês entendam estes assuntos. De uma maneira bem sucinta, bem simples. A Nina colocou como errado. A Nina colocou como errado. Muito bem. Vamos lá, meus amores. A resposta da questão está E, 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 Exato. Está exato. Regime de competência retrata o efeito das transações do período que ditos efeitos são produzidos. Fator competência, certo? Fator gerador. Não importa a questão do pagamento. Se foi feito hoje, pagamento foi feito hoje ou no passado ou no futuro. Aí fornece melhor base e avaliação que performam no passado e futuro da entidade. Puramente baseado no recebimento de pagamentos em caixa ao longo deste período. Ou seja, regime de competência é o efeito de transação do período em que ditos efeitos são produzidos. Já matou a questão. Show. Certíssimo. Segundo a doutrina, o regime contábil, que considera o reconhecimento das receitas e despesas como base nos seus respectivos fatos geradores, independente de qualquer recebimento de pagamento, é dano em nada de quê? Regime de competência, regime de caixa, regime misto, regime financeiro, regime orçamentário. Qual é? Vamos lá, vamos lá. Qual é a questão, meu amado? Essa aí é fácil, Nina. Bora, Nina. Bora, Nina. Vamos lá, Nina. Vamos com açúcar, essa questão aí. Ninguém? Vamos lá, Nina. Essa daí é tranquila, ó. É o regime contábil que eu considero o reconhecimento das receitas e despesas como base nos seus respectivos fatos geradores. É a mesma questão lá de cima. Ó, regime, regime de competência. Alô, em fato gerador, ó. Ó, regime, regime quando a apuração dos resultados e exercícios são consideradas receitas e despesas na data que se refere, que se refere, independentemente de pagamentos. O que é que significa? Antônio Gonçalves, letra B. Já colocou aí competência e programação. É bom, é bom. É bom. Ó, qual é a resposta? Competência e caixa. Competência e caixa, meus queridos. Ó, essa aqui, Nina, tu pode estudar essa terceira questão. Tu pode estudar essa terceira questão todinha, ó. Que você não erra essa questão. Você não erra. Competência e caixa. Certo? Letra D aí, tá vendo? Você foi super bem. Competência e caixa. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Certo? Tenham entendido a aula de hoje. Muito, muito obrigado. Tá bom? E até amanhã, tá? Para complementar esse assunto. Amanhã é complementação. A gente vai ver fluxo de caixa. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.